E aí pessoal, boa noite, beleza? Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, a hora que vocês verem aí. Tá, então continua se inscrevendo aí, tá certo? Muito obrigado, eu agradeço a todos vocês, né? Agradeço a Deus por estar sempre tentando postar vídeos. Quando eu não tô na máquina lá, eu tento fazer aqui pra dar uma melhorada aí nas explicações aí. E de repente, às vezes, até no catálogo dá pro cara assimilar mais alguma coisa, que às vezes no serviço é mais corrido, né? Então se inscreve aí, compartilha, dá um like, ativa o sininho, porque na hora que chegar um vídeo já aparece no celular de vocês aí, tá certo? Vem a notificação. Então é o seguinte, cara, eu queria passar pra vocês aqui sobre escavação, tá certo? Sobre escavação. O ideal de escavação é você manter a máquina sempre nivelada, certo? A máquina sempre nivelada. Quando a máquina tá nivelada aqui, porque você sabe que o braço da máquina, ele não faz igual o braço nosso assim, né? Ele não faz isso. O braço da máquina é um braço fixo. Então se você for uma escavação num canto plano desse aqui, se a máquina tiver com a concha, a máquina tiver torta, ela vai escavar torto, certo? Então algumas escavações, como tanques e outras escavações, ela exige que você esteja com a máquina nivelada, beleza? Então a máquina nivelada pode ser desse jeito aqui, certo? Então vamos passar pra essa outra, essa outra... Essa outra figura aqui da máquina, certo? Esse outro desenho. O que é que acontece aqui? Por exemplo, né? Eu vou mostrar logo um exemplo aqui, eu já mostrei em outra... Em outros vídeos, o que é que a máquina pode fazer. Fazer o alcance da máquina e o ângulo de escavação, ou seja, o ângulo de ação da máquina, certo? Então uma máquina dessa aqui, ela tá nivelada. Pode ser máquina de qualquer tamanho, tá? Beleza? Ela vai depender do tamanho da máquina e vai depender a profundidade que a máquina vai alcançar. Beleza? A máquina tá nivelada desse jeito aqui, ó. Tá nivelada desse jeito aqui. Ela pode... A lança dela pode fazer isso, ó. Certo? Beleza? Então o arco de escavação dela, que ela alcança aqui, ó. É isso aqui, ó. Certo? Dá pra perceber aí, vocês dá pra perceber aí, que ela é... A escavação que ela tá aqui nesse nivelamento aqui, o máximo de escavação dela, o máximo de ação de escavação dela, ela é o quê? Ela é uma... Ela tá... Como é que se diz? É... É meio que redondo, né? Certo? É redondo aqui, ó. Você pode ficar nessa posição aqui e tentar escavar o máximo que você puder. É o máximo que ela vai fazer é isso aqui, ó. Certo? Você vai puxar ela aqui e tá... Ela vai pra aqui. Ela vai sair embaixo da máquina. Mas isso fica redondo aqui. Certo? Então é o seguinte. Por exemplo. Você quer fazer uma escavação de um tanque. Certo? O fundo vai ser aqui, por exemplo. O fundo vai ser aqui, né? Tá aqui o finalzinho dela. O fundo vai ser aqui. Você nunca vai conseguir fazer um tanque quadrado igual tá aqui. Supor que aqui vai ser um tanque. Daqui do piso que ela tá até aqui. Um tanque, né? Depois o cara faz a rampa. Mas vamos imaginar que vai fazer um tanque ou alguma escavação. Beleza? Então, do jeito que ela tá aqui... Do jeito que você tá aqui nesse piso aqui... Nesse... Mesmo que você esteja... Aí... É... Nivelado. O que é que vai acontecer? Você nunca vai conseguir escavar o tanque aqui, ó. Você tá vendo que ela fez o redondo aqui, né? Então, se você vai precisar cavar... Bem que quadradozinho aqui. Certo? Precisa cavar todo quadradozinho aqui. Então, pra você fazer isso aqui... Pra fazer o fundo aqui, ó. Retozinho aqui. Você tem que baixar. Certo? Se você vai fazer o fundo até aqui, por exemplo. Você tem que baixar a máquina. Então, você faz uma escavação aqui... E baixa a máquina aqui. Certo? Ao invés de ela ficar aqui... Ela baixa aqui. Por quê? O máximo alcance dela... Nunca vai escavar... Reto aqui. Certo? Ela nunca vai fazer uma escavação... Nivelado embaixo. O máximo que ela vai poder fazer é isso aqui. Você nunca vai alcançar aqui, ó. Certo? Você nunca vai alcançar com ela aqui. Você tá nessa altura aqui. Mesmo que você esteja nivelado. Então, pra você alcançar aqui... É preciso que você baixe a máquina... Pra cá. Certo? Pra que você não tenha que alcançar... No último final de curso. O último final de curso da lança. Beleza? Então, o que você quer fazer uma escavação aqui... Nessa altura aqui... Ou seja, nessa altura aqui... Você tem que baixar a máquina pra cá. Vamos dizer que cada quadradozinho desse é um metro. Certo? Então, você vai ter que baixar no máximo aqui... Três metros... Pra poder você chegar nesse fundo aqui. Pra você trabalhar com a máquina... Nivelada pra chegar nesse fundo aqui. Pra máquina trabalhar com a lança mais ou menos aqui, ó. Pra você ter extensão e chegar aqui... E cortar esse quadrado aqui. Beleza? Então, acontece... Ontem um amigo nosso aí... Que eu esqueci o nome dele... Ele perguntou... Se podia escavar três metros... Ou foi três... Ele ia escavar um tanque com oito. Exceto era oito metros. Então, eu disse a ele... Oito metros. Então, eu disse a ele... Se desce três... Ele tinha até falado que ia descer três... Tá ligando... Desse jeito. Você desce três... E cinco você consegue fazer... Esse quadrado aqui... E escavar certinho aqui. Com cinco metros, né? Você desce três metros... Escava três metros... Deixa a máquina nivelada... E consegue cavar cinco... Porque, geralmente... As lanças com a máquina de vinte toneladas... As lanças alcançam ali... Seis, sete metros. Vai depender do tamanho do braço aqui. Às vezes tem máquina que tem o braço mais curto... Como eu já ensinei pra vocês, né? Algumas vezes eu ensinei que... Esse braço aqui, ele não muda. Certo? Dependendo do tamanho da máquina. Mas esse aqui pode mudar. Esse braço aqui... Essa lança... A lança, no caso... A lança não muda. Mas o braço aqui, sim. Certo? Então... Às vezes você... Uma máquina de vinte toneladas... Ela tem sete metros de alcance, né? Que é o que está marcando aqui. Sete metros. O que você tem que fazer? Vai cavar um poço de sete metros... Você vai alcançar os sete metros nesse piso aqui. Mas pra ficar um negócio bem feito aqui... Pra você alcançar... Porque vai fazer isso, ó. Ver que ela está aqui. Mas vai ficar estante de material aqui, ó. Aqui tudo vai ficar material e aqui. Então você... Pra alcançar aqui... Certo? Pra você alcançar os sete metros aqui... Você vai ter que descer aqui no máximo três metros. Pra ela ficar com quatro metros. A máquina ficar com quatro metros de alcance. Então com quatro metros... Ela vai... Você vai conseguir fazer esse quadrado aqui... E tirar esse material aqui, ó. Certo? Então é isso aí. Então vocês prestem atenção... Tá certo? Prestem atenção que não só é a gente... Chegar numa máquina e subir, não. Tá? Eu falo sempre isso pra todo mundo que eu conheço... Quem trabalha comigo... Quem tá começando... Quem vai trabalhar comigo... Quem eu tô ensinando, tudo. Você tem que aprender tudo. As dimensões da máquina... Né? O nivelamento... Você tem que saber o que é que você tá fazendo. Você não é chegar e subir numa máquina dessa aqui... E logo pensando que já vai ser o cara... Que já vai trabalhar... Que já é... Não. Você aprendeu a ligar a máquina e aprendeu a andar. Aí você não sabe a dimensão de uma máquina dessa... Quanto que ela pode escavar... Quanto pode descer pra fazer uma boa escavação... Porque desse jeito aqui... Você consegue escavar... Mas vai ficar faltando aqui, ó. Esse ângulo... Ah, esse ângulo que você faz. Você vai ficar faltando aqui. Então você... Com a máquina... Com a lança toda esticada... Você força muito a máquina... Não produz... Tá certo? Então você tem que descer a máquina. Então essas coisas aí... É que vocês devem aprender. Eu falo sempre... Prestem atenção no que eu tô falando... Porque essas coisas que eu tô falando... Né? Porque tá aqui no catálogo não, viu? Que tá tudo em inglês. Eu não sei inglês, nenhum. Isso aqui eu tô mostrando a vocês... Porque eu faço... Já fiz... E continuo fazendo se precisar. E é desse jeito que a gente consegue fazer. Beleza? Desse jeito que a gente consegue fazer... Essas escavações aí... Com essa profundidade. Beleza? Então fiquem com Deus aí. Tá certo? Fiquem com Deus. Agradeço novamente a vocês. Muito obrigado. Beleza? Enquanto eu não estiver na máquina... Deve ir amanhã. Deu uma estiadinha agora... Passou um pouquinho a chuva... Eu tô em casa. Passou um pouquinho a chuva... Talvez amanhã a gente vai... Tá certo? Trabalhar. Aí tem outras coisas pra passar direto na máquina. Mas essa aqui... Esse... Esse tipo de serviço aqui... Esse tipo de vídeo que eu tô passando aqui... Fica muito bom pra vocês terem uma ideia... Direto aqui no... No... No catálogo... Que eu passar na máquina. Porque lá na máquina eu não vou ter como fazer isso aqui. É uma escavação desse jeito... Pra mostrar pra vocês. Não vou ter tempo... Nem vou ter como fazer. Tá certo? Então aqui na... No catálogo... Fica bem nítido... Pra vocês verem... Prestem atenção no vídeo... Que vocês vão aprender. Tá certo? Vocês vão ter aquela noção... No dia se precisar. Beleza? Então fiquem com Deus aí... E vamos esperar aí... Se der... Eu vou fazer direto na máquina... Da manhã pra frente. Vai depender muito de Deus aí... Né? A chuva é boa... Mas... É... Quando começa a chover... Aí a gente para o serviço... Por conta da chuva. Mas vamos agradecer a Deus... Todos os dias... Porque chuva... Se não tiver chuva... Também não tem alimento... Não tem... Falta muita coisa também. Beleza? Fiquem com Deus... Eu agradeço a vocês de coração... E qualquer coisa... Podem chamar lá no WhatsApp... 082... É... 981... 38... 3607... Tá certo? 082... 981... 38... 3607... Beleza? Um abraço aí para vocês aí... Fiquem com Deus... Tá certo? ...